Olá galera, aqui é o Bruno Mendes, sejam todos bem-vindos a mais um Momento TBT. Roda a vinheta! Vique ligadinho na rede, que eu tenho uma dica toda quinta pra você. Algo bacana pra relembrar da fábrica, esse é o Momento TBT. Momento TBT No Momento TBT dessa semana, nós vamos falar de um momento muito importante na história das fábricas de cultura Zona Leste. A inauguração da fábrica de cultura na unidade Cidade Tiradentes, que foi em 2013. Vamos ver como foi? É isso aí galera, hoje eu vim participar da inauguração da fábrica de cultura da Cidade Tiradentes, pra mostrar pra você tudo de bom que vai rolar por aqui. Vamos lá? Canta aí! Canta aí! E é isso aí galera, aqui no show de inauguração da fábrica de cultura da Cidade Tiradentes, acabou de se apresentar o MC Dedê. Dedê, por que você acha que a galera tem que vir participar da fábrica? Que aqui a Lentes é um ambiente de comunicação própria para os adolescentes, um lugar que tem bastante curso, bastante oficinas de teatro, violão, teclado, ginástica olímpica, diversas maneiras de você se profissionalizar e distrair um pouco a sua mente também, que é o que o jovem mais precisa hoje, é de distrair um pouco a cabeça, sair um pouco das ruas e ter mais um pouco de conhecimento dentro das fábricas. A balada já tá garantida, área bíblica para as meninas, é um fluxo. Você como morador aqui do bairro da Cidade Tiradentes, o que você acha que a comunidade está ganhando com a inauguração da fábrica? Mais uma maravilha de fábrica de cultura para a comunidade, fortalecendo a comunidade, bastante curso, bastante atividade que não tem na comunidade que a fábrica de cultura proporciona para toda a comunidade aqui na Cidade Tiradentes. Não perca! Então, aqui tem lugar para o funk, desde que comportado, tem lugar para bateria, tem lugar para qualquer expressão de atividade cultural e a gente também traz coisas interessantes. A Orquestra Sinfônica de São Paulo já esteve aqui também, grupos menores. Tem sido um grande sucesso! Muito bacana, né galera? Várias apresentações aí nessa inauguração da nova unidade da fábrica de cultura Cidade Tiradentes que aconteceu em 2013. A fábrica de cultura Cidade Tiradentes foi inaugurada em 2013, então desde 2013 ela vem dando alegrias aí para a galera aqui da região da Cidade Tiradentes. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, não esquece de seguir as nossas redes sociais pelo YouTube, é a TV Fábrica de Cultura Zona Leste, pelo Facebook e Instagram é a TV Fábrica de Cultura ZL e siga nossas hashtags, Fábrica ZL em Casa, Cultura em Casa, para você não perder nada do nosso conteúdo. Beleza? Um abraço e até a próxima! Eu tenho uma dica toda quinta para você, algo bacana para relembrar da fábrica, esse é o Momento TBT 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 Momento TBT